Na consulta avaliativa, quando eu faço, eu olho bastante tudo. Eu olho tudo. Eu olho o escurecimento do cotovelo, eu olho o escurecimento aqui da transição dos dedos aqui, eu olho o couro cabeludo. É necessário você revirar o seu paciente pelo avesso, porque toda a informação que o corpo dele te traz é uma forma de você buscar a raiz do problema dele. Então tudo é interessante. Se há mancha no pescoço, tudo nos mostra onde nós vamos buscar a raiz do problema dele.